Boa noite, sou Cristina Bolsonaro, ex-esposo do nosso presidenciado Jair Bolsonaro. Venho aqui muito indignada desmentir a suja Folha de São Paulo, aonde publica que o Jair me ameaçou de morte. Nunca! Pai do meu filho, meu ex-marido, ele é muito querido por mim e por todos. Ele não tem essa índole para poder fazer tal coisa. Bom pai, bom ex-marido, foi um bom marido também. Espero que vocês acreditem que essa mídia suja só quer denegrir a imagem dele, porque ele está em primeiro lugar nas pesquisas e assim vai ficar, porque eu acredito que ele ganhe em primeiro turno. Espero que vocês acreditem também. Então fica aqui meu recado, mídia suja, não adianta, nada vai fazer com que ele caia. Ele está em pé depois de tudo que aconteceu e vai continuar. E vai chegar a presidência.